Arcanjo Miguel e o Espírito Micaélico 24 de setembro de 2021 Filhos do Sol e Sementes das Estrelas, recebam a presença no vosso coração do coração, do Arcanjo Miguel. Eu sou o Arcanjo da Justiça e do Fogo Sagrado, liderando a milícia celestial, formada pelo Espírito Micaélico, que me acompanha hoje. Recebam-me no vosso coração trinitário, pois venho com o poder do novo Logos, fecundando com luz ultravioleta e gama a atmosfera, a superfície e o interior da Terra. O interior da Terra, que, como sabem, é iluminado pelo Sol Central, unisse a estrela solar, unindo o Sol do Céu e o Sol da Terra. Recebam tudo, filhos e filhas do Amor Divino, o Baptismo da Fonte Branca, da Luz Dourada que estabiliza e permeia cada célula, modificando o DNA, transformando-o no DNA solar, multidimensional e ligado ao Sol Central desta Galáxia. Unamo-nos todos por alguns momentos com o conclave dos 24 Melquisedeques do Centro Galáctico, com o Arcanjo Metátron, eu e todo o Espírito Micaélico, numa grande comunhão que une todas as crianças da Luz, todas as crianças da Nova Vida Divina. Acolham-nos! O Espírito Micaélico Coletivo é constituído por miríades de seres de luz, indescritíveis na sua variedade, que estão ao vosso lado para permanecerem em retidão, em paz, em pureza, ao receberem as novas partículas vindas do Sol Central através do Portal Órion, juntando-se as partículas adamantinas vindas de Sirius. Assim se estabiliza para todos vós, irmãos e irmãs encarnados vivendo o processo de ascensão, uma nova amálgama de frequências que vão desde o azul elétrico e a safira, o espectro dourado, prateado e cobre, e a luz branca e iridescente, juntamente com o que têm sido chamados raios rosados, de tonalidade Madre Pérola, que selam a doçura, o fogo e a presença do Cristo. Assim, o Portal Micaélico do Sol do seu sistema solar, está estabilizado para todos vós, unindo definitivamente a ponte entre o seu corpo de eternidade ou o corpo de fogo que residia no Sol e que agora reside em vós, unindo-se ao centro da Terra. Mais do que nunca, estamos consigo para ver claramente como as correntes que o ligam à velha vida, aos velhos mecanismos, distrações e formas de vida perversa são libertadas. Como foi escrito, aquilo que não está marcado não pode ser comprado e vendido, e por isso regozijai-vos, pois sou diretamente libertado para o vosso foco pessoal, para o silêncio do infinito, para a reunião com a vossa eternidade. Que nenhum medo se infiltre, peça sempre à luz do pensamento certo, sereno e constante, à medida que a espiral descendente, acelerada pelo sistema de controle, se afunda cada vez mais, até atingir o seu ponto final de colapso. É o momento de não olhar para trás em todas as portas, que estão fechadas para o exterior, num mundo social externo e privado de vida, controlado, policiado e mutilado até o último suspiro. É a prova do desespero das forças de manipulação que atiraram todas as suas cartas a nível global para escravizar, controlar e afundar mesmo durante alguns anos, e sabem no, a quantidade máxima de população. No entanto, isto tem de ser assim e este é o processo pelo qual muitas almas têm de passar, para atingir o fundo do poço e chegar a uma consciência real que lhes permita regressar. Vocês milhões e milhões já estão a vibrar na rede de consciências crística e muitos irmãos e irmãs, estão a aproximar-se das frequências mais altas da quarta dimensão, preparando-se para ganharem o seu domínio e a sua realidade crística. Quem estiver no telhado não desça para o piso de baixo, não saia pela porta, isso significa filhos e filhas, há que manter-se na mais alta residência, como disse o comandante e venerado professor Honraão Mikhail Ivanov, a quem agradecemos seu trabalho impecável. Permanecei na glória que vos é dada por todos os anjos e arcanjos, por todos os devas da Terra, por todos os Elohim e os seres de fogo que em vós derramam da água da vida. Estes são grandes momentos de celebração, pois vemos tantos milhões e milhões de seres humanos cada vez mais convencidos, enraizados e firmes em quem eles são. Sois abençoados, e não importa quantas dúvidas e momentos inquietantes passareis, todos importantes, a vossa presença é a nossa presença na Terra. Valorize o amor divino, a luz divina, que pode, vir a vibrar, e não o seu caráter ou o seu ego. Valorize o que é na eternidade e o que veio a vibrar de livre vontade nestes últimos tempos do Kali Yuga e do nascimento da nova Terra. Acolham filhos do fogo a minha lança simultaneamente, abrindo o canal central, unindo-se a partir da fontanela ao verdão do pé, a minha espada entrando no centro do coração, desvendando a trindade de Cristo Maria Miguel, perfurando o pericárdio e abrindo a porta de trás, entre as homoplatas, para o arcanjo Metatron. Que a centelha interior inflame todo o templo com o regresso do Cristo que está aqui e agora, entre todas as almas que recebem a graça, recebendo os códigos de redenção para toda a humanidade. O sangue da Terra com as suas veias cheias de magma, e o seu sangue e veias, são fluidificados e inflamados pelo fogo da nova vida que fecunda o sangue com os cristais solares, os cristais da quinta e sexta dimensões que atualizam o seu sangue, bem como o da Terra. Esta circulação interna bem como global tende a atingir o expoente máximo, para finalmente libertar as últimas estruturas densas e evacuar os últimos poços. Assim, com a força espiritual, que será descarregada através da força micaélica por toda a Terra, dará origem a um novo continente que será a morada da nova humanidade. Toda a Terra que foi manchada de violência e sangue derramado em ódio será afundada e limpa, e o novo continente emergirá da mãe Gaia. Este é também o novo continente que é criado em vós, o novo espaço da Terra, que emerge em vós e permite o enraizamento do seu anjo solar, do Cristo e de todas as frequências que vos mencionei no início da transmissão. Crianças do Sol e Sementes das Estrelas, eu sou o Arcanjo Miguel acompanhado pela presença do Espírito Micaélico. Brilhar na glória do novo Sol. Resplandecer com a luz interminável. Irradiar com o fogo do amor divino. Assim se derrete todo o gelo e poderá beber das águas puras e batismais, alterando o fogo e a água e despertando com o ar a Terra que dormia. Estes próximos meses, desde hoje até o solstício de dezembro, são tempos cruciais, para que possa fazer o trabalho micaélico que lhe corresponde e que se enraiza na sua base, acolhendo com a inteligência inerente do corpo físico, as novas combinações de raios e frequências, para que sejam distribuídos da melhor forma através das suas estruturas e para que possa dar o salto que todos experimentaremos juntos, e que marcará definitivamente o voo de cada alma, começando no ano 2022. Convida-mo-lo a celebrar, a acolher e partilhar mais tempo com a natureza, mais tempo com todos os irmãos e irmãs de coração aberto que se aproximam de si. Não desperdiçar um momento, nem um segundo na dispersão e deslocação que as forças de manipulação enviam por todos os meios possíveis. Estejam todos os dias acordados e conscientes, permaneçam concentrados na luz, na paz e na calma, crescendo cada dia em sabedoria e compreensão e abrindo cada dia mais a porta ao Cristo que sois, todo o Espírito Micaélico, à volta dos Arcanjos e dos Elohim. Eu sou o Arcanjo Miguel e irei revisitar o coro do fogo branco em transmissão no início do próximo ano. De agora em diante se firme, seia a espada de dois gumes e desdobre o fogo sagrado que és, pois és marcado pelo Espírito Divino no teu coração, na tua cabeça e no teu sacro, para que a partir de agora entres na grande fraternidade universal de luz e amor e celebres com as miríades de séries de alegria, graça e alegria, este tempo de transformação planetária. Abençoamos-vos e retiramos-nos deixando o fogo divino arder dentro de vós. Transmitido por Sila Pérez Sicart Transmitido por Sila Pérez Sicart Transmitido por Sila Pérez Sicart Transmitido por Sila Pérez Sicart